Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Que não passa, e não tenta passar Cabelinho na régua disfarçado Maluqueiro favelado e má de gata Que várias querem sentar Eu tô cansadão de sofrer por você minha menina Vou chutar o balde hoje por causa da tasa Amigo e agora me ligue, agora me liga Não vou atender por causa da tasa Amigo e agora me liga, eu vou atender por causa da tasa Amigo e agora me liga Não vou atender por causa da tasa Amigo e agora me liga, eu vou atender por causa da tasa Ela chega jogando a poupa, e tu sabe é os menor da boca Se envolve sem compromisso, ou se joga que aquece É risco, nós tá de groca e nasci em tela a vista Mas nós intimida do jeito que vocês gostam E bola e joga pros piões no pique do vai E vem a nós, joga a nota de ser Tu gosta, tu toma um isso Tu sabe que o fim é triste Agora ela me liga Agora ela me liga Não vou atender Por causa das tuas amigos E agora me liga E agora me liga Não vou atender Por causa das tuas amigos Ai 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 Dê Dê Rui Pô Dê Glau que na cinta eu tô trajado Com pente alongado E aqui não passa E não tenta passar Cabelinho na régua disfarçado Maluqueiro favelado Irmã de gata Que várias querem sentar Eu tô cansadão de sofrer Por você minha menina Vou chutar o balde hoje Por causa da tua amiga E agora me ligue E agora me liga Não vou atender Por causa da tua amiga DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas O terror dos modinhas